Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante de português para o concurso de Engenheiro da Força Aérea, o E-A-O-E-A-R. A gente tirou essa aula do nosso preparatório. E se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir desse vídeo e se inscreva no nosso canal para ativar o sininho e ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, dá uma olhada também aqui embaixo no primeiro link da descrição que eu vou deixar o material para você baixar provas antigas, o edital e um cronograma de estudos que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa e esta é a primeira das nossas duas aulas sobre concordância verbal que está aqui no nosso quadro resumidor, logo depois do estudo da sintaxe do período simples. Aqui, concordância verbal, primeira parte. Concordância verbal é o mecanismo que determina como o verbo deve alterar sua forma para se ajustar ao sujeito da oração. Portanto, para o estudo de concordância verbal, é necessário levar em consideração dois aspectos. Um, o tipo de sujeito da oração e as características de seu núcleo. E dois, a regra de concordância aplicável a cada tipo de sujeito. Como o sujeito pode se apresentar de muitas formas, existe também um conjunto bastante amplo de regras de concordância verbal. Por isso, vamos dividir esse conteúdo em duas aulas. Vamos começar com as regras gerais. Para um só sujeito, o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito, venha ele claro ou subentendido. Assim, a paisagem ficou espiritualizada. Sujeito simples, a paisagem no singular, verbo no singular. As casas estão velhas. Sujeito simples, as casas, porém plural, portanto verbo no plural. Vieste de um país que não conheço. Aqui nós temos o verbo vieste, cujo sujeito é tu. Por quê? Porque a desinência do verbo me permite entender que quem conjuga esse verbo é a segunda pessoa do singular. Tu, tu vieste. Então, aqui há um sujeito subentendido. De um país que não conheço. Aqui também a desinência do verbo permite que eu entenda que o sujeito é a primeira pessoa do singular, eu. Portanto, o sujeito subentendido. Com mais de um sujeito, aí representado por pronomes. O verbo que tem mais de um sujeito, que é o caso do sujeito composto. Composto por pronomes. Vai para o plural e quanto a pessoa irá. Para a primeira pessoa do plural, se entre os sujeitos estiver um da primeira pessoa. Só eu e tu ficamos calados, à margem do rio. Só eu e tu, só nós. Nós ficamos calados. Para a segunda pessoa do plural, se não existindo sujeito de primeira pessoa, houver um da segunda pessoa. Tu e os teus filhos vereis a revolução dos espíritos e costumes. Tu e os teus filhos, vós, então vós vereis. Para a terceira pessoa do plural, se os sujeitos forem da terceira pessoa. O mestre, o cego e a moça exigiram a história toda. Vamos começar com os casos particulares agora. Com um só sujeito, e esse sujeito é uma expressão partitiva. Quando o sujeito é constituído por uma expressão que nós vamos chamar de partitiva, como parte de, uma porção de, o grosso de, o resto de, metade de, e equivalentes e um substantivo ou pronome plural, o verbo pode ir para o singular ou para o plural. Temos aqui, então, o primeiro caso de concordância verbal facultativa. A maior parte deles já não vai à fábrica. Aqui nós temos o núcleo partitivo no singular e aqui temos o pronome que está no plural. E o verbo que vai concordar com esse núcleo partitivo singular. Mas estaria perfeitamente correta a concordância se eu escrevesse assim. A maior parte deles já não vão à fábrica. Porque aí eu concordaria o verbo com o pronome que está aqui, que está no plural. Uma porção de moleques me olhavam admirados. Aqui nós temos o núcleo partitivo, aqui nós temos um adjunto adnominal plural e o verbo que concorda com esse adjunto adnominal plural. Mas também estaria perfeitamente correta a construção. Uma porção de moleques me olhava. Porque aí eu vou concordar, ou eu iria concordar o verbo com o núcleo partitivo aqui no singular. Deixamos o verbo no singular quando queremos destacar o conjunto, como se fosse uma unidade. E aí levamos o verbo para o plural para evidenciarmos os vários elementos que vão compor o todo. O sujeito denota a quantidade aproximada. Quando o sujeito indicador de quantidade aproximada é formado de um número plural precedido das expressões cerca de, mais de, menos de e similares, o verbo vai normalmente para o plural. Ainda assim, restavam cerca de 100 pessoas. Aqui nós temos, então, o indicador de quantidade aproximada, cerca de, e aqui nós temos o número plural. E o verbo que faz a concordância com esse número plural. Cerca de 100 pessoas restavam. Mas atenção, por quê? Enquanto o sujeito de que participa a expressão menos de dois, vejam, menos de dois pressupõe-se um. Mas essa expressão leva o verbo para o plural. Por quê? Porque nós vamos concordar com o número plural que está aqui. Então, enquanto o sujeito dessa expressão menos de dois leva o verbo para o plural, o sujeito formado pelas expressões mais de um ou mais que um, seguidas aí de substantivo, deixa o verbo no singular. O que parece um tanto quanto incoerente. Por quê? Menos de dois supõe-se um. E aí o verbo fica aqui no plural para concordar com o numeral. Mais de um pressupõe-se dois, ao menos. E aí o sujeito precisa ficar no singular para concordar com esse número que está aqui no singular. Emprega-se, porém, o verbo no plural quando tais expressões vêm repetidas ou quando houver ideia nelas de reciprocidade. Assim, mais de um velho, mais de uma criança não puderam fugir a tempo. O que ocorreu aqui? Nós temos um sujeito composto de dois núcleos. Mais de um velho, um núcleo. Mais de uma criança, outro núcleo. E aí o verbo vai para o plural mesmo. Mais de um orador se criticaram mutuamente. Aqui nós temos a ideia de reciprocidade explícita aqui pelo mutuamente. O sujeito é o pronome relativo que. O verbo concorda em número e pessoa com o antecedente desse pronome relativo. Vejamos. Fui eu que lhe pedi que não viesse. Aqui nós temos o pronome relativo que representa o seu antecedente, que é eu. Então, fui eu o qual lhe pedi. O verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. Não és tu que me dás felicidade. Aqui temos o pronome relativo. Seu antecedente é tu. Não és tu que me dás felicidade. Então, tu me dás felicidade. O antecedente é tu. O verbo concorda com o antecedente. Foram eles que criaram o Brasil. Aqui temos o pronome relativo que, que representa eles. Então, eles os quais criaram. Aqui vamos concordar o verbo com o antecedente do que. Os quais tornaram ou tornaram independente e os quais deram maior brilho ao nosso passado. Se o antecedente do relativo que é um demonstrativo que serve de predicativo ou aposto de um pronome pessoal sujeito, o verbo do pronome relativo pode. Vejamos. Concordar com o pronome pessoal sujeito, principalmente quando o antecedente é o demonstrativo o que equivale a aquilo, a que equivale a aquela, os que equivale a aqueles e a que equivale a aquelas. Vejamos. Não somos nós os que vamos chamar esses leais companheiros de falsos. Nós, sujeito, somos, verbo de ligação, os, ou seja, aqueles. Então, esse os aqui é predicativo do sujeito nós. Aqui nós temos o pronome relativo, que representa o seu termo antecedente, que seria os, aqueles. Mas aí nós vamos concordar o verbo com o pronome sujeito. Não somos nós aqueles os quais nós vamos chamar esses leais companheiros de falsos. Agora, o verbo pode ir para a terceira pessoa em concordância com o demonstrativo se não há interesse em acentuar essa íntima relação entre o predicativo e o sujeito. Assim, eu, sujeito, sou, verbo de ligação, aquele, predicativo do sujeito, eu, que, pronome relativo que representa o seu antecedente, aquele, e aí nós vamos levar o verbo para a concordância com o antecedente do que, que é o aquele. Isso por quê? Porque não há aqui interesse em acentuar, como já dissemos, como foi o caso anterior, a íntima relação entre o predicativo e o sujeito. Quando o relativo que vem antecedido das expressões um dos, uma das, mais um substantivo, o verbo de que ele é sujeito vai para a terceira pessoa do plural ou, mais raramente, mas é possível, para a terceira pessoa do singular. Caso facultativo também. Uma das coisas que mais me impressionam é a vida que levamos. Então, nós temos aqui o que, pronome relativo, que representa a palavra coisas e o verbo concordando com esse antecedente aqui do quê? Uma das coisas as quais me impressionam. Ele foi um dos poucos que reconheceu a importância da literatura. Aqui nós temos poucos, aqui nós temos o pronome relativo que representa o seu antecedente, que é poucos, mas a concordância eu fiz aqui com o pronome sujeito. Ele foi um dos poucos os quais, entre os quais ele reconheceu a importância da literatura brasileira. Ademir da Guia foi um dos jogadores, aqui nós temos o termo jogadores, representado aqui pelo pronome relativo que, mais encantaram. Jogadores os quais mais encantaram os poetas. Eu era um daqueles, ou seja, dos, daqueles que não perdiam. Então, temos o relativo aqui representando dos, no caso, o demonstrativo aqueles, D mais aqueles, daqueles que não perdiam, daqueles, aqueles perdiam o bate-boca das argüições. Amor é um dos sentimentos que mais falta no mundo. Então, amor é um daqueles sentimentos os quais, aqui o pronome relativo representa o termo sentimentos, mas aí eu levei o verbo para o singular, para concordar com o termo amor. Por quê? Dentre aqueles sentimentos, amor é o que mais falta no mundo. Ênfase para o amor. Por vezes, nós vamos omitir esse um aí. Não sou dos que acreditam no direito divino da velhice. Não sou um dos que acreditam. Então, é comum essa expressão aparecer sem esse um aqui. E uma observação, o verbo no singular destaca o sujeito do grupo em relação ao qual vem mencionado, ao contrário do que ocorre se nós construirmos a oração com o verbo no plural. Conforme vimos aqui em amor, dois sentimentos é o que mais falta no mundo, ele, dos poucos, né? Ele foi, ele reconheceu a importância da literatura brasileira. O sujeito é o pronome relativo quem. De regra, com o pronome relativo quem, representando o seu antecedente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Mas, raramente, põe-se em relevo o sujeito efetivo, né? Do quem, que é o termo antecedente, da ação expressa, então, no caso, pelo verbo. Isso é um apontamento do Cunha. Tu és quem respira. Então, aqui temos o relativo quem, que representa o seu antecedente, és, mas como o relativo é quem, o verbo fica na terceira pessoa. Não fui eu quem te salvou. Aqui temos o relativo quem, aqui temos o antecedente, que é eu, mas aí usamos o verbo, né? O verbo em terceira pessoa. Mas, temos essa possibilidade. Não sou eu. Aqui temos o pronome eu, que é o antecedente do pronome relativo quem. Eu quem descrevo a tela. Eram os filhos quem, aqui o relativo quem representa filhos, quem os obrigavam a abandonar os hábitos furgais. Mais um caso, portanto, de concordância verbal facultativa. O sujeito é um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido plural, seguido de de ou, dentre nós ou dentre vós. Se o sujeito é formado por algum dos pronomes interrogativos, quais, quantos, dos demonstrativos, estes, esses, aqueles, ou dos indefinidos no plural, alguns, muitos, poucos, quaisquer, vários, seguido de uma das expressões como de nós, de vós, dentre vós ou dentre, dentre nós ou dentre vós, o verbo pode ficar na terceira pessoa do plural ou concordar com o pronome pessoal que designa o todo. Outro caso de concordância verbal facultativa. Mas, quantos dentre vós devotam a vida, a paixão de outrora? Então, quantos devotam? Aqui temos um pronome interrogativo. Quanto, plural, né? Quantos dentre vós tereis? Aqui nós fizemos a concordância com o pronome. Quantos dentre vós tereis cumprido a missão? Quais de vós sois? Vós sois. Muitos de nós andam. Muitos andam. Aqui temos o pronome indefinido, a expressão de nós, e o verbo concordando com o pronome indefinido. Falo com aqueles, aqui temos um demonstrativo, dentre vós que aqueles que trabalham na construção civil. Atenção, porque se o interrogativo ou o indefinido estiver no singular, é claro que o verbo também vai ficar no singular. Assim, Quando as nuvens surgiram, qual de nós estava presente? Qual estava? Nenhum de vós irá. Nenhum irá ao meu enterro. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo. Assim, 25% do orçamento, aqui está o substantivo singular, do orçamento do país, deve destinar-se à educação. 85% dos entrevistados, aqui está o substantivo plural, não aprovam a administração do prefeito. Quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, quando houver apenas um numeral, o verbo deve concordar com o número. 25% querem a mudança. 1% conhece o assunto. Quando o sujeito for representado pela expressão um milhão de, um milhão de pessoas chegou ou um milhão de pessoas chegaram? Mais um caso de concordância facultativa. O verbo pode ficar no singular para concordar com o milhão, que é um substantivo masculino e que está no singular, ou ele pode ir para o plural para concordar com o especificador pessoas. Quando o verbo é de ligação, como ser, estar, andar, ficar, continuar, é visível a preferência pela concordância do adjetivo, que aí vai ser o predicativo do sujeito, com o especificador. Um milhão de reais, aqui o verbo de ligação, reais, foram gastos. Um milhão de mulheres, aqui o verbo de ligação, estão grávidas. Quando o sujeito for representado por expressão fracionária, segundo a tradição gramatical, quando o núcleo do sujeito é formado por uma fração, o verbo deve concordar com o numerador. Assim, um terço dos alunos já saiu, um terço compareceu, um compareceu, dois terços compareceram, dois compareceram. É aceitável, entretanto, a concordância com o especificador, ou seja, nós temos aí uma possibilidade de fazer a concordância com o especificador, o que significa que há mais um caso aqui de concordância verbal facultativa. Um terço dos alunos já saíram, dos alunos já saíram. Um quarto, mais um exemplo, um quarto das empresas pesquisadas perdeu, um perdeu, ou das empresas pesquisadas perderam mais de um milhão. Quando o verbo é de ligação, como ser, estar, ficar, tornar-se, é flagrante a preferência pela concordância atrativa. Um terço das mulheres ficaram insatisfeitas. Um quinto das crianças já foram vacinadas. O sujeito é um plural aparente. Os nomes de lugar, os títulos de obra, que têm forma de plural, são tratados como singular, isso se não vierem acompanhados de artigo. Então, aqui temos um caso, um nome próprio no plural, vassouras, não o esquecerá tão cedo. Fica o verbo no singular, por quê? Porque não há um artigo aqui antes da palavra vassouras. Assim como Estados Unidos, é um nome próprio no plural, mas o verbo vai ficar no singular porque não há aqui um artigo antes. Agora, quando esses nomes são precedidos de artigo, o verbo vai assumir a forma plural. Assim, os Estados Unidos tentam uma demonstração espetacular. Então, Estados Unidos tenta uma demonstração espetacular, mas os Estados Unidos tentam. Os Lusíadas são uma obra completa. Está aqui o artigo e aqui está o verbo no plural. O sujeito é indeterminado. Uma das formas de se indeterminar o sujeito é justamente levar o verbo para a terceira pessoa do plural. Então, pediram-me que o procurasse. Prenderam o ladrão. Mas, se a indeterminação do sujeito for indicada pelo pronome C, que nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito, O verbo fica na terceira pessoa do singular. Assim, ainda se vivia no mundo de certezas. Vamos supor que nós retirássemos esse C daqui. Ainda vivia no mundo de certezas. Nós teríamos aí um sujeito elíptico, né? Ainda ele ou ela vivia no mundo de certezas. Mas, eu não quero esse sujeito elíptico. Eu quero esse sujeito indeterminado. Por isso, eu vou pôr aqui o C, que é o índice de indeterminação do sujeito. E, nesse caso, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Precisa-se de funcionários. A mesma coisa. Se nós não tivéssemos aqui o C, precisa ele ou ela, sujeito oculto aqui, precisa de funcionários. Um sujeito, né, que é oculto. Agora, se eu colocar aqui o C, eu vou deixar esse sujeito indeterminado. E, quando eu fizer isso, esse verbo precisa ficar na terceira pessoa do singular. Jamais eu poderei dizer precisam ser de funcionários. Até porque eu não poderia dizer que de funcionários são precisados. Não posso começar o sujeito aqui com a preposição. Então, sujeito indeterminado pelo C, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo. Depois do chá, tocou-se muito e cantou-se muito. E aquela observação, né, que é tradicional. Se o C for partícula apassivadora, o verbo concorda com o sujeito passivo. Por quê? Porque o sujeito vai estar na oração. Vendem-se casas. O que está escrito aqui é que casas são vendidas. Então, o sujeito casas, no plural, leva o verbo também para o plural. Vendem-se casas. Porque casas são vendidas por alguém. A concordância do verbo ser. O verbo ser concordará com o predicativo do sujeito, na maioria das vezes. Quando o sujeito for representado pelos pronomes isto, isso, aquilo, tudo, o o que equivale a aquilo, e o predicativo estiver no plural, o verbo vai concordar com esse predicativo. Assim, tudo são flores. Pronome indefinido, predicativo no plural, verbo no plural. Aquilo eram problemas gravíssimos. Pronome demonstrativo, aqui nós temos predicativo no plural, verbo no plural, concordando com o predicativo. O que eu admiro em você são os seus cabelos. Aquilo o qual eu admiro em você são os seus cabelos. Seus cabelos, predicativo do sujeito, verbo concordando com o predicativo do sujeito. Atenção! Não é raro aparecer o verbo no singular em concordância com o pronome demonstrativo ou então com o indefinido. Isso é um apontamento do cunha que convém ressaltar. Então, isto é flores, e aí a concordância é feita com o demonstrativo. Tudo era os estudos. Aqui nós temos um pronome indefinido e a concordância é feita com esse pronome indefinido. E aí não se concorda com o predicativo. Concorda-se então com o sujeito. Aqui representado pelo pronome demonstrativo e aqui pelo pronome indefinido. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas e o predicativo for um substantivo no plural, o que nós vamos fazer? Concordar o verbo com o predicativo. Nosso piquenique, aqui nós não temos gente nem coisa personificada, né? Nosso piquenique foram só guloseimas. Então, aqui eu tenho o predicativo no plural e o verbo concordando com o predicativo. Sua rotina eram só alegrias. O sujeito que nós temos aqui não é pessoa, nem coisa personificada. Eram só alegrias. Aqui nós temos o predicativo do sujeito representado por um substantivo no plural. O verbo fica no plural concordando com esse predicativo. Uma observação. Admite-se a concordância no singular quando se deseja fazer prevalecer um elemento sobre o outro. É uma questão de recurso de estilo mesmo. A vida é ilusões. Aqui eu quero que o sujeito prevaleça sobre o predicativo. Então, vou fazer a concordância do verbo com o sujeito. Às vezes, procura-se realçar um conjunto e não os elementos que o compõem. Aqui nós temos um caso, né? Para observar o efeito estilístico provocado pelo contraste de concordância. Há neles muita lágrima e aquilo o qual não é lágrimas aqui nós concordamos, então, com o pronome demonstrativo aquilo são algemas. Aqui, então, nós temos a concordância desse predicativo do verbo com esse predicativo aquilo são algemas. Se o sujeito indicar pessoa, pessoa, ou for pronome pessoal, o verbo concorda com esse sujeito porque, gente, pessoa, pessoa mesmo, tem prioridade na concordância. Então, o vídeo é muitos poetas ao mesmo tempo. Aqui é o nome, né? Do poeta. Aqui o verbo que concorda com o o vídeo porque ele é gente. Eu era, olhos e coração. Aqui nós temos o pronome pessoal eu e aqui temos a concordância do verbo com o pronome pessoal eu. Mais uma observação. Não é rara, porém, a concordância com o predicativo plural quando este predicativo representa partes do corpo da pessoa em questão, da pessoa nomeada no sujeito. Então, aqui temos santinha que é gente. Aqui temos o verbo ser e aqui temos como predicativo partes do corpo dela. Então, aí nós vamos fazer a concordância com essas partes do corpo aqui. Abandonamos a prioridade aqui da santinha, que é pessoa, e vamos fazer a concordância com partes do corpo dela. Estamos dizendo aqui que não é rara essa concordância. Santinha era um dois olhos miúpes, santinha eram quatro incisivos claros na boca. Quando o sujeito for pronome interrogativo que ou quem, o verbo ser concorda com o predicativo. Aqui é mais fácil. Que são esses papéis? Esses papéis predicativo, aqui nós temos o verbo concordando com o predicativo. Quem são aquelas crianças? Aquelas crianças predicativo, verbo concordando com o predicativo. O que é isso, Maria? Aqui nós temos predicativo singular, verbo no singular. Quis saber quem eram meus pais. Predicativo do sujeito, quem aqui é meus pais. No plural, o verbo concorda com o predicativo. Quando o sujeito é uma expressão de sentido coletivo, como o resto, o mais. O verbo concorda também com o predicativo. Assim, o resto, sujeito, aqui nós temos atributos, que é o predicativo do sujeito, e aqui temos o verbo concordando com o predicativo. O mais, são casas esparsas, sujeito, o mais, casas esparsas, predicativo, e o verbo concordando com o predicativo. O resto é a amizade. Predicativo no singular, verbo no singular. Nas orações impessoais, o verbo concorda também com o predicativo. O verbo ser, quando estiver indicando o tempo, horas, ele não tem sujeito, mas ele vai ter que concordar com o total de horas. Então, são duas horas da tarde, eram oito horas, assim como é uma hora. O verbo ser concorda com o total de horas. E uma observação, empregadas com referência às horas do dia, empregados, né, perdão, os verbos dar, bater, suar, e os sinônimos, concordam com o número que indica as horas. Então, soaram doze horas, batiam oito horas, davam dez horas. Mas, quando há o sujeito, como relógio, sino, sineta, o verbo naturalmente concorda com esse sujeito. O sino da matriz bateu seis horas, o sujeito é o sino da matriz, o núcleo é sino, o sino bateu. O relógio de uma das igrejas deu duas horas, o relógio de uma das igrejas é sujeito, o núcleo é relógio, o relógio deu, verbo concordando com o sujeito. Quando o sujeito é constituído de uma expressão numérica, que se considera em sua totalidade, o verbo ser fica no singular. Então, oito anos sempre é alguma coisa, dez contos não será demais, trezentos reais é pouco. Nas frases em que ocorre a locução invariável é que, o verbo concorda com o substantivo ou o pronome que a precede, pois são eles efetivamente o seu sujeito. Assim, Maria escolherá o presente. O que ocorre com essa expressão é que? Ela é uma partícula expletiva, é uma expressão de realça, ela pode muito bem ser tirada daí. O sujeito é Maria, então Maria escolherá o presente. Maria é que, é uma expressão de reforço, partícula de realce mesmo, e é invariável. Tu é que deves escolher, tu deves escolher. Eu é que estou escutando, eu estou escutando. Então, esse é que é completamente dispensável. Essa locução de realce é que é invariável, ela vem sempre colocada entre o sujeito da oração e o verbo a que ela se refere. Assim, José, o sujeito, o verbo, aqui ele se refere, o verbo trabalhou, e o é que aqui, que não precisaria. Então, José trabalhou, mas os irmãos é que se aproveitaram. Os irmãos se aproveitaram. E aqui temos um é que, que pode ser retirado. Atenção, esse é que é uma construção fixa e não pode ser confundida com uma outra semelhante, mas que nós vamos chamar de móvel, em que o verbo ser antecede o sujeito e passa naturalmente a concordar com ele, fazendo aí a harmonização com o tempo dos outros verbos. Vejamos, José é que trabalhou, partícula de realce, mas foram os irmãos que se aproveitaram do seu esforço. Foi José que trabalhou, mas os irmãos é que se aproveitaram do seu esforço. Então, aqui nós temos as expressões de realce, é que aqui, é que aqui, mas vejamos a concordância aqui do verbo, no caso do verbo ser, que vai anteceder aí o sujeito, vai concordar com o sujeito. Também não deve ser confundido com a expressão de realce, é que, o encontro da forma verbal. Então, esse encontro da forma verbal, é, com a conjunção integrante, que, que seria, é que, não pode ser confundido com a expressão de realce, é que. Assim, bom é que não haja mais discussões. Aqui nós temos, bom é, essa oração não tem sujeito. Por quê? Porque o sujeito dessa oração, bom é, vem aqui, que não haja mais discussões. Então, aqui temos um quê, que é uma conjunção integrante, e ela vai iniciar, essa oração que está aqui, que nós vamos chamar de subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela vai exercer função de sujeito da oração principal aqui, bom é. O certo é, que ele não voltará. Aqui nós temos o certo é, o sujeito é o certo, e aqui nós temos o é. E aqui temos outra conjunção integrante, que ele não voltará. Essa conjunção integrante, é, introduz, inicia, essa oração, que vai funcionar como predicativo do sujeito, da oração, cujo sujeito é o certo. Então, o certo é, está aqui o verbo de ligação, e aqui, que ele não voltará, funcionando como predicativo, da oração principal. Por isso, subordinada, substantiva, predicativa. Concordância verbal, parte 2. Como nós já vimos, a concordância verbal, é o mecanismo que determina, como o verbo deve alterar a sua forma, para se ajustar ao sujeito da oração. Nesta aula, nós vamos estudar a concordância do verbo com o sujeito composto, e também vamos ver outras particularidades de concordância verbal. Concordância com mais de um sujeito. Se o sujeito composto vier depois do verbo, este, ou seja, o verbo, pode ir para o plural, ou concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Então, temos aqui um caso de concordância verbal facultativa. Faltaram coragem e competência. Sujeito composto, posposto ao verbo, verbo no plural, para concordar com os dois núcleos, que estão aqui nesse sujeito posposto, mas também é possível a concordância do verbo com o primeiro núcleo desse sujeito composto. Faltou coragem e competência. Mas, atenção, porque quando houver ideia de reciprocidade, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Abraçaram-se vencedor e vencido. Aqui nós temos um sujeito composto, que está posposto ao verbo, mas a ideia é nitidamente a ideia de reciprocidade. Então, o verbo fica no plural. Abraçaram-se vencedor e vencido. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. A mesma coisa. Sujeito composto, posposto ao verbo, mas a ideia é de reciprocidade. Então, só é possível a concordância no plural. Se o sujeito composto vier antes do verbo, podem ocorrer as seguintes situações. São seis situações, na verdade. Primeira, quando os sujeitos são sinônimos ou quase sinônimos, o verbo fica no singular. A conciliação, a harmonia entre uns e outros é possível. Núcleos quase sinônimos. O amor e a admiração comprasse dos extremos. Núcleos quase sinônimos. Verbo no singular. O ódio e a guerra nos gastam e consome. verbos no singular, porque nós temos núcleos aqui quase sinônimos. Segunda situação. Quando há uma enumeração gradativa, o verbo fica no singular. Essa gradação pode ser ascendente ou descendente. O grotesco, o pobre, o sem forças, era triturado na pressão dessa cidade. Uma chuva, uma tempestade, um furacão atrapalhará a festa. Terceira, quando os sujeitos formam uma noção única, também fica o verbo no singular. A grandeza e a significação das coisas resultam do grau de transcendência. Mais um exemplo. O fluxo e o refluxo das ondas nos encantam. Quarta, quando os sujeitos são dois ou mais infinitivos, infinitivos, o verbo também fica no singular. Fazer e escrever é a mesma coisa. Aqui nós temos, então, um sujeito composto, cujos núcleos são verbos no infinitivo, fazer e escrever, e aí a concordância verbal com esse sujeito é feita no singular. Vê-lo e amá-lo foi obra de um minuto. Ver ele e amar ele, que é uma situação que nós temos aqui o pronome oblíquo, que ganhou a letra L, como aqui ganhou a letra L, mas os verbos estão aqui, são verbos que estão no infinitivo. Então, sujeito composto com verbos no infinitivo, verbo no singular. Mas atenção, porque o verbo pode ir para o plural quando os infinitivos, que aparecerem como núcleos do sujeito, exprimirem ideias nitidamente contrárias. Então, rir e chorar, temos aqui dois núcleos que estão em antítese, e aí o verbo vai para o plural em sua vida. Quinta situação, quando os sujeitos são resumidos por um pronome indefinido, como tudo, nada, ninguém, o verbo fica no singular, concordando com esse pronome indefinido. Então, letras, ciências, costumes, instituições. Vários são os termos que apareceram aqui, e eles foram resumidos pelo pronome indefinido, nada. E aí o verbo vai ficar no singular. Sexta situação, quando os sujeitos, por palavras diferentes, representam uma só pessoa, ou uma só coisa. O verbo fica naturalmente no singular. A ideia, o sumo bem, o verbo, a essência, só se revela aos homens e as nações no céu da consciência. Sujeitos ligados por ou e por nem. Quando o sujeito composto é formado de substantivos no singular, ligados pelas conjunções, ou ou nem, o verbo costuma ir. Para o plural, se o fato expresso pelo verbo pode ser atribuído a todos os sujeitos, o mal ou o bem dali teriam de vir. Ou seja, os dois podem vir dali. Então, não há ideia de exclusão. Por isso, o verbo fica no plural. Nem a monotonia, nem o tédio a fariam capitular. Ou seja, a monotonia e o tédio a fariam capitular. Na verdade, nenhum e nem outro. Os dois aqui impedem igualdade. Não há ideia de exclusão. Mas o verbo vai para o singular se o fato expresso pelo verbo só pode ser atribuído a um dos sujeitos. Ou seja, se houver a ideia de exclusão, a ideia de alternativa. Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. Um dos dois. Nem tormenta, nem tormento nos poderia parar. Um dos dois. Verbo no singular, assim como aqui, aqui também. Paulo ou João se casará com Maria. A ideia de exclusão. O verbo no singular. Se os sujeitos ligados por ou ou por nem não são da mesma pessoa, isto é, se entre eles há um sujeito expresso por pronome da primeira ou da segunda pessoa, o verbo irá normalmente para o plural e para a pessoa que tiver precedência, ou seja, aquela que vem antes. no caso, ou eu ou ela ou eu havemos de abandonar. A primeira pessoa, eu. Então, eu e ela havemos. Ou melhor, eu ou ela havemos. Nem tu nem eu. Aqui nós temos também o eu que tem precedência. Nem tu nem eu soubemos ser nós uma única vez. três. As expressões um ou outro e nenhum nem outro empregadas como pronome substantivo ou como pronome adjetivo exigem normalmente o verbo no singular. Assim, só um ou outro menino. Aqui nós temos a expressão um ou outro que tem, elas são empregadas aqui como pronome adjetivo. Por quê? Porque elas estão modificando a palavra menino. Então, aí verbo no singular. Já aqui nenhum nem outro nós temos a expressão nenhum nem outro empregada como substantivo porque não está modificando um substantivo aqui. Então, essa expressão ela é uma expressão que está empregada como pronome substantivo. Diferente daqui em que a expressão está modificando o substantivo menina. Também o verbo no singular. Atenção porque não é rara a construção com o verbo no plural quando as expressões se empregarem como pronome substantivo. Ou seja, quando elas aparecerem sozinhas conforme apareceu aqui. Não com o substantivo ao lado para modificar o substantivo. Então, nenhum nem outro desejavam questionar verbo no plural. A locução um e outro pode levar o verbo para o plural ou com menos frequência ao singular. Um e outro tinham medo uma e outra obedecia. Um caso de concordância facultativa. As duas construções são ainda admissíveis quando a locução é usada como pronome adjetivo. Caso em que vai preceder um substantivo no singular. Uma e outra coisa está aqui o substantivo no singular está aqui a expressão uma e outra verbo no plural. Um e outro jogo nos é odioso. Está aqui o substantivo está aqui a expressão que modifica o substantivo e o verbo no singular. Os sujeitos ligados por com. Quando os sujeitos vêm unidos pela partícula com. O verbo pode ser usado no plural ou em concordância com o primeiro sujeito segundo a valorização expressiva que dermos ao elemento regido de com. Então, há também um caso de concordância facultativa aqui, mas nós vamos mudar o sentido. Assim, o verbo irá normalmente para o plural quando os sujeitos estão em pé de igualdade e a partícula com os enlaça como se fosse a conjunção e. O mestre com o aprendiz fizeram a emenda. É como se dissessemos o mestre e o aprendiz fizeram a emenda. Aqui a mesma coisa, o pontífice, ainda que nós tenhamos vírgula aqui, com todos os membros da igreja e aí nós vamos entender o pontífice e todos os membros da igreja mal puderam sair suplentes. Vai para o número do primeiro sujeito quando pretendemos realçá-lo em detrimento do segundo e aí nós vamos reduzir esse segundo a condição de adjunto adverbial de companhia. Assim, o coronel João, o primeiro elemento, aqui nós temos com a mulher e a filha, aqui nós temos esse segundo elemento reduzido a condição de adjunto adverbial de companhia e o verbo vai ficar no singular porque nós vamos dar ênfase a esse primeiro sujeito aqui. A viúva com o resto da família aqui nós temos a viúva o verbo no singular e aqui com o resto da família uma adjunta adverbial de companhia. É claro que a ação aqui está centrada no primeiro núcleo também. Sujeitos ligados por conjunção comparativa. Quando dois sujeitos estão unidos por uma das conjunções comparativas como assim como bem como e equivalentes a concordância depende da interpretação que dermos ao conjunto. Dessa forma o verbo concordará com o primeiro sujeito se nós quisermos destacar esse primeiro sujeito. Vejamos o dólar como a girafa não existe então verbo no singular porque eu quero dar destaque aqui para o primeiro sujeito. Nesse caso a conjunção conserva aqui o pleno o seu valor comparativo e o segundo termo vem enunciado entre pausas que na escrita nós vamos marcar por vírgulas. Com os dois sujeitos englobadamente isto é o verbo irá para o plural se os considerarmos termos que se adicionam que se reforçam interpretação que normalmente nós vamos dar a estruturas correlativas do tipo tanto como assim tanto um como o outro se ocupavam em mercadejar inclusive é de se observar que na escrita não vai haver vírgula por quê? Porque entre os sujeitos não há pausa então já começamos aqui a ver as primeiras dicas de pontuação de modo semelhante se comportam os sujeitos ligados por série aditiva enfática assim não só mas também não só mas senão ou melhor não só senão ou então como também expressões comuns aí na nossa escrita não só a nação mas também o príncipe estariam pobres e aí nós não vamos pôr vírgula e vamos levar o verbo para o plural os verbos impessoais então o verbo haver no sentido de existir ficará na terceira pessoa do singular por quê? porque ele é impessoal quando ele tiver esse sentido então havia fotos espalhadas pela casa inteira há momentos que precisamos rever nossas atitudes nessas duas situações nós temos o verbo haver como transitivo direto e fotos espalhadas aqui é o objeto direto do verbo haver e nós não vamos fazer a concordância do verbo com o objeto direto porque o que aconteceu aqui o verbo haver tem sentido de existir inclusive eu poderia usar o verbo existir aqui existiam fotos espalhadas pela casa mas como o verbo existir não é impessoal aí ele seria flexionado e o termo aqui fotos espalhadas seria sujeito do verbo existir então verbo haver no lugar de existir é impessoal fica na terceira pessoa do singular há momentos que precisamos rever nossas atitudes verbos que exprimem fenômenos da natureza como choveu relampejou neve amanheceu esses verbos todos são impessoais e ficam na terceira pessoa do singular estar e fazer como fenômenos da meteorologia faz uns sete graus no inverno fazer impessoal está frio agora está o verbo estar aqui impessoal não há sujeito para essas orações o verbo fazer indicando tempo também é impessoal faz dois anos que não o vejo por isso nós não vamos dizer fazem dois anos porque o verbo fazer sendo impessoal tem que ficar na terceira pessoa do singular faz dois anos fez três dias que ele partiu o verbo ser indicando data hora distância ele é impessoal porém ele tem a propriedade de ser flexionado para combinar com o numeral a que ele se refere são cinco quilômetros até o município mas vejam não há sujeito aqui o verbo ser indicando aqui distância é um verbo impessoal não há sujeito nessa frase ela disse que já são cinco horas aqui para o verbo ser não há sujeito cinco horas ele vai concordar com o total de horas mas ele é impessoal e uma curiosidade hoje é cinco de outubro aqui nós temos o verbo não concordando com o numeral pelo seguinte está implícita aqui a expressão dia é como se dissessemos hoje é dia cinco de outubro e nessa situação nós temos implícita também a palavra dias hoje são cinco dias do mês de outubro por isso a possibilidade de fazer a concordância aqui no singular ou então aqui no plural recapitulando hoje é dia cinco de outubro ou hoje são cinco dias do mês de outubro e atenção porque nas locuções verbais o verbo auxiliar acompanha o principal ou seja deve haver o verbo principal aqui é o verbo haver o verbo e ele é impessoal então o verbo auxiliar também vai acompanhar essa impessoalidade deve haver surpresas nada de flexionar aqui o verbo auxiliar vai fazer seis meses o verbo principal é fazer ele é impessoal porque está indicando o tempo o verbo auxiliar vai acompanhar essa impessoalidade e vai ficar também no singular e atenção não custa reforçar o verbo existir não é impessoal e portanto é conjugado normalmente em concordância com o sujeito muitos motivos existem existem portanto muitos motivos para eu estar feliz hoje muitos motivos sujeito do verbo existir existe uma moça linda que estuda aqui uma moça linda sujeito do verbo existir o verbo auxiliar de existir também vai ser flexionado conforme o sujeito devem existir soluções soluções devem existir hão de existir menos conflitos aqui nós temos o verbo haver como auxiliar do verbo existir e aí como auxiliar ele vai ser flexionado para concordar com o sujeito menos conflitos hão de existir a concordância do verbo no infinitivo aqui existem alguns for menores para serem analisados algumas particularidades infinitivo pessoal e sujeito expresso na oração não se flexiona o infinitivo se o sujeito for representado por pronome pessoal oblíquo átono esperei a chegar o sujeito do verbo chegar aqui é esse pronome oblíquo átono aqui mas eu não vou flexionar esse infinitivo né portanto o verbo no singular não se flexiona é facultativa no entanto a flexão do infinitivo se o sujeito não for representado por pronome átono como o caso aqui e se o verbo da oração determinada pelo infinitivo for causativo como mandar deixar fazer ou sensitivo como ver ouvir sentir e sinônimos por exemplo mandei sair os alunos então mandei sair os alunos ou mandei saírem os alunos por quê? porque aqui eu tenho um verbo que é um verbo causativo então a flexão aqui do infinitivo ela é facultativa porque também o sujeito não está representado por pronome átono sentir estalar os dedos aqui nós temos um verbo que nós vamos chamar de sensitivo sentir estalar os dedos ou sentir estalarem os dedos mandei saírem os alunos senti estalarem os dedos mandei sair os alunos senti estalar os dedos flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente do pronome átono e determinante de verbo não causativo nem sensitivo então esperei saírem todos nós não temos aqui um sujeito representado por pronome oblíquo átono e também não temos o caso de um verbo que seja causativo ou então sensitivo por isso obrigatoriamente nós vamos levar o verbo para o plural esperei todos saírem infinitivo pessoal e sujeito oculto não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de gerúndio é uma construção comum em Portugal passamos horas a comentar a comentar o filme aqui normalmente dizemos passamos horas comentando o filme então aqui não se flexiona é facultativa a flexão do infinitivo quando o seu sujeito for idêntico ao da oração principal antes de responder lerás o texto então nós temos aqui a oração principal aqui nós temos a subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo então tu lerás o texto antes de tu responder ou antes de responder tu tu lerás o texto portanto concordância facultativa também é facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e está indicado por algum termo no contexto ele nos deu o direito de contestar aqui nós temos a indicação no contexto mas eu posso deixar o verbo aqui no infinitivo sem estar flexionado e posso ele nos deu o direito de contestarmos por quê? porque ele está indicado aqui então é facultativa a flexão desse infinitivo é obrigatória a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e não está indicado por nenhum termo no contexto então saiu sem notarem o fato o que que ocorre aqui? nós temos um sujeito indeterminado quando o infinitivo pessoal está em uma locução verbal não se flexiona o infinitivo sendo este o verbo principal da locução verbal então acabamos de fazer os exercícios aqui está o verbo principal no infinitivo nós vamos flexionar o auxiliar é facultativa a flexão do infinitivo sendo este o verbo principal da locução verbal quando o verbo auxiliar estiver afastado ou então oculto então vejamos não devemos duvidar e reclamar dela essa é a locução verbal não devemos duvidar não devemos reclamar são duas locuções na verdade só que o verbo auxiliar está bem distante do verbo principal então é facultativa a flexão desse infinitivo aqui como desse infinitivo aqui não devemos depois das provas de honestidade duvidarmos e reclamarmos dela e o verbo parecer a locução formada pelo verbo parecer mais infinitivo recebe tratamento especial quanto a concordância nas orações em que aparece a locução introduzida pelo verbo parecer a concordância pode ser realizada de duas maneiras os homens parecem duvidar do que viram aqui nós temos então parece como verbo auxiliar do verbo duvidar mas é possível fazer essa flexão os homens parecem duvidarem o que não ocorre com outro verbo só com o verbo parecer porque embora pareça estranho essa segunda alternativa aqui se explica pela função que o verbo parecer exerce na oração vejam parece que os homens duvidaram do que viram trata-se de uma palavra que sozinha representa uma oração que seria a oração principal a qual a outra é uma oração é subordinada seria então parece que os homens duvidaram do que viram aqui nós temos a oração principal e aqui nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva é isso obrigada pela atenção até a próxima oportunidade e aí curtiu? então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse e ah se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder é isso aí então valeu e até mais de mais não se esqueça